Deixa Lá Falar o Mundo Para uma vida encontrar de novo o perdido norte Basta apenas um segundo Para uma vida encontrar de novo o perdido norte E tu precisas ser forte, encarar de alma serena Os revés desta vida Talvez que Cristo suporte Uma nova magdalena Do pecado arrependida Talvez que Cristo suporte Uma nova magdalena Do pecado arrependida Esta que foi pecadora Nem por isso desmereceu De Cristo a absolvição E até Nossa Senhora Nem Jesus agradeceu Esse bendito perdão E até Nossa Senhora Nem Jesus agradeceu Esse bendito perdão Para que tanto em clemência Ao julgarmos uma falta Que por outra é incometida Pondo a mão na consciência Talvez a gente ainda encontre Pecados na nossa vida Pondo a mão na consciência Talvez a gente ainda encontre Pecados na nossa vida Pecados na vida Obrigado.